Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves e a aula de hoje já está ali, olha, poluição das águas. Bom, a gente tem que começar esse assunto e esse papo a respeito sobre a água, né? A poluição das águas vem o que? Impactar esse recurso que é fundamental à vida, afinal, a vida surgiu na água. Então, significa o que? Que essa água poluída, ela afeta diretamente os seres vivos, concordam? Então, essa poluição, ela vai afetar de maneira negativa esses seres vivos que necessitam dessa água. E assim, vamos combinar que todos os seres vivos necessitam dessa água, né pessoal? Por quê? A água, ela é fundamental à vida para as nossas atividades, não só nossas, mas de todos os seres vivos, tá? Não estou aqui apenas me referindo aos animais, mas as plantas, a fungos, a protozoários, enfim. E aí, para a gente começar esse papo, olha essa imagem que eu trouxe para vocês. Esse aí é o Tales de Mileto. Ele é lá da equipe de filósofos, digamos assim, né? Da turma lá de filósofos de antes de Cristo. Olha o tempo, 624 a 558 antes de Cristo. O Tales de Mileto, ele já falava que a água é o princípio gerador de todas as coisas. E falando que é o princípio gerador, né? Ele na verdade vai gerar também o quê? As formas. Então, a gente tem aí a composição corporal de alguns seres vivos. E nessa composição corporal, nós estamos aí, olha, o ser humano tem aproximadamente 70% do seu corpo revestido de água. E não só o animal, e não só o ser humano. A gente tem aí outros seres vivos. A gente tem o tomate, como representante das plantas, representando aí 90% de água na sua composição corporal. Os peixes, as sementes e a água viva, que é praticamente água. Justamente aí o seu nome já está dando a sua dica. E agora, a gente entra no assunto de poluição. Aí de casa, qual a primeira imagem que vem à sua cabeça quando fala de poluição das águas? Eu vou trazer aqui três formas, né? Que a gente tem, infelizmente, de impactar essas águas. Que as águas, elas podem ser poluídas. Então, a gente tem uma poluição química, a gente tem uma poluição física e nós temos também uma poluição biológica. Essas poluições, né? Elas vão se diferenciar de acordo com a sua fonte. Então, a química, ela vai ser dividida em componentes químicos biodegradáveis e persistentes, que falaremos mais à frente. A física, ela vai ter um impacto, principalmente, na temperatura da água. Então, a gente tem aí uma poluição térmica. E, claro, com os resíduos sólidos, né? Os mais famosos, que é aquela imagem de lixos, enfim, flutuando na água. E a gente tem a contaminação, né? A poluição, mas contaminando essa água de organismos patogênicos. Então, a gente tem aí a poluição biológica, ou seja, de seres que podem causar doenças. Esse patogênico é de doenças, tá? E aí, a gente tem uma outra imagem que vai representar todas essas fontes de poluição de uma maneira integrada, ou seja, a poluição, ela não acontece de forma isolada. Uma poluição química pode acontecer dentro de um rio, que também pode estar recebendo um descarte, por exemplo, de esgoto, com uma contaminação biológica. Ou uma poluição física também, com um descarte de lixo. Então, essas poluições, elas acabam, infelizmente, acontecendo de forma simultânea, integrada no ambiente. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Olhem aí. A gente começa a falar da poluição química das águas. Então, lembrando a imagem aí, a poluição química, ela vai ser dividida em poluentes biodegradáveis, né? O que significa biodegradável? Aqueles que vão ser decompostos pela ação de micróbios, de micro-organismos, após determinado tempo. Então, alguns exemplos são os inseticidas e fertilizantes. Mas, muita atenção! Não é porque é biodegradável que é bom. Se já é poluição, é algo que não é positivo para aquele ambiente, ok? Então, a gente tem aí o quê? Poluentes que vão se, o quê? Decompor ao longo do tempo pela ação de micro-organismos, tá? E a outra categoria, voltem aí para o slide, a gente tem os persistentes, né? Os poluentes químicos persistentes. Por que persistentes? Porque ele vai se manter naquela água por longos períodos no meio ambiente e, infelizmente, nos organismos. Então, eles vão causar uma contaminação que a gente vai chamar efeito cascata, que a gente vai ver a seguir com peixes e crustáceos, principalmente, mas finalizando com a espécie que consome esses peixes e crustáceos, como, por exemplo, a espécie humana. E a gente tem aí como principais poluentes persistentes o DDT e o mercúrio. Agora, eu trago um exemplo. A começar pelo biodegradável, né? A gente vai ter o petróleo e os detergentes. E aí a gente vê, né, alguns impactos. Eu trouxe só um dos impactos dessa poluição química biodegradável. Então, mais uma vez, não é porque é um biodegradável que vai ser bom. Então, a gente tem aí espécies de aves marinhas, espécies de répteis, sendo principalmente atingidos por óleos, por derramamentos de petróleo nos mares. E a gente vai ter também o quê? A poluição por detergentes, que vai alterar a composição química daquela água, o pH daquela água, afetando a todos os seres vivos que dependem daquela condição natural. Agora, a gente entra nos persistentes que eu já expliquei para vocês. São os conhecidos POPs, né? Poluentes Orgânicos Persistentes. Então, a gente tem diferentes fontes desses persistentes. E essas diferentes fontes, elas vão ser liberadas no ar, na água e por depósito na terra. A gente tem aí indústrias, o lixo, o tráfego e a agricultura, com alguns aditivos químicos no solo, né? Então, se a gente pensa aí na água, né? Que é o nosso principal objeto agora de estudo, que a gente está estudando a poluição nesse recurso, a gente tem aí diferentes fontes. A gente não precisa pensar que, por exemplo, a agricultura, ela vai estar diretamente relacionada à contaminação do solo. Porém, pessoal, com o passar do tempo, aquele solo vai receber a água da chuva que vai penetrar naquele solo e esses contaminantes vão para onde? Vão para a água. A mesma coisa no ar. Então, a poluição, seja ela no ar ou na terra, ela acaba também poluindo a água. E aí a gente tem aí todos esses componentes persistentes. E quando eu falei para vocês da cascata, é exatamente essa imagem à direita. A gente tem aí a água, né? Sendo contaminada e alguns seres vivos que vão usar a água para a sua sobrevivência, para as suas funções. E, consequentemente, esses organismos, eles vão o quê? Acumulando essas substâncias dentro do seu corpo. E à medida que eu tenho o alimento sendo passado para o nível trófico seguinte, essa contaminação, ela vai se perpetuando de forma o quê? Aumentada, de forma progressiva. E o que vai acontecer? Quando a espécie humana, ó, que está lá na ponta, for consumir aquele peixe, aquele peixe grande, ele já vai ter consumido peixes pequenos, que consumiu o zooplâncton, e, consequentemente, eu vou ter o quê? Uma carga muito maior. À medida que eu vou avançando na cadeia trófica, eu vou aumentando a minha contaminação. E, consequentemente, a espécie humana, que vai ser esse predador, esse de topo de cadeia alimentar, ele vai estar o quê? Recebendo as maiores concentrações desses poluentes orgânicos persistentes. Não é à toa que essa caveirinha do veneno, né, esse símbolo vai o quê? Crescendo. Então, isso é muito preocupante, pessoal. Por quê? Porque é uma contaminação totalmente silenciosa. E a gente vai ver que isso vai acarretar muitos problemas de saúde. A mesma coisa acontece com o mercúrio provindo do garimpo, né? Principalmente o garimpo ilegal. Você usa o mercúrio para conseguir visualizar e facilitar a separação do ouro. Parte desse mercúrio vai ser volatizado, ou seja, vai para o ambiente atmosférico. E parte vai ser o quê? Na água. E aí você tem a contaminação de mercúrio por peixes, que é utilizado muito na alimentação, principalmente dos povos da Amazônia. E a gente tem aí uma alta taxa de mercúrio nas pessoas que se alimentam desses peixes, trazendo vários problemas, inclusive câncer, tá bom? Agora vamos para outro tipo de poluição. Agora a gente entra na poluição física das águas. A poluição física vai ser dividida em térmica e de resíduos sólidos. A térmica, como a gente já está adiantando pelo nome, vai ser uma alteração da temperatura da água e do ar, utilizada principalmente em refrigeração de centrais elétricas, de usinas nucleares, de refinarias, siderúrgica e indústrias. Então, olha essa imagem que eu trouxe para vocês à esquerda, que a gente tem aí, quanto mais amarelo, a gente tem uma coloração mais amarelada, mais avermelhada, e isso significa o quê? A temperatura quente. Então, quanto mais próximo do laranja, mais quente está essa água. Então, a gente consegue perceber que ela sai da indústria muito quente e até ela se misturar com a temperatura do oceano, no caso ali, isso vai o quê? Afetar toda a biodiversidade, todos os seres vivos que dependem da temperatura constante da água, ela vai ser afetada. Por quê? Porque aquela temperatura ali, ela vai ter um choque muito grande devido a essa carga de temperatura alta diretamente na água. E isso é um grande problema que algumas indústrias causam nesses ecossistemas. A próxima poluição física, no caso, é a mais famosa, né? São os resíduos sólidos. Então, quando a gente fala de resíduos sólidos, nada mais é do que aquele lixo, especialmente esse lixo que a gente consegue ver, né? Esse lixo flutuante, que a gente acaba vendo nos rios, nos oceanos. E a gente tem aí como agravante os microplásticos. Então, a maioria desses lixos, eles são o quê? Compostos de plástico. Plástico que provém lá do petróleo, né? A gente não pode esquecer disso. E, infelizmente, já foram detectadas várias ilhas de plástico. E o plástico, pessoal, essa imagem que eu trago para vocês é de um vídeo feito pela NASA e, no final, eles obtiveram essa imagem. Nessa imagem, a gente consegue ver o quê? Concentrações desse lixo flutuante dentro dos oceanos. Então, a gente tem aí as famosas ilhas de plástico. Então, devido às correntes marítimas, né? Pelo movimento das correntes, os lixos acabam se concentrando em determinados pontos dos oceanos que são observados até de imagens mais externas, de imagens mais distantes. E a gente tem, infelizmente, esse impacto que a gente afeta toda a vida marinha, né? Devido à questão dos animais se prenderem nesses plásticos, confundirem esses plásticos com alimentos. E a gente tem um problema muito grave, que são os famosos o quê? Microplásticos. O que é o microplástico? Nada mais é do que essa redução do plástico, que a gente conhece, né? Em partículas menores. E como que acontece essa redução? Através de ação como os raios ultravioletas do Sol, através da fragmentação das ondas, através de vários processos mecânicos que vão quebrando, e eu estou falando isso muito tempo, isso leva muito tempo para acontecer, só que essas partículas se tornam tão pequenas que elas acabam o quê? sendo totalmente invisíveis, de tão pequena que elas são, e acabam sendo incorporadas em tecidos animais. Já foi encontrado, pessoal, inclusive o quê? Olha, quase toda a água potável do mundo tem plástico. E a sua saúde? Como é que ela fica? Então, por mais que a gente ache, venham para cá, que a gente está bebendo uma água potável, aquela água, se olhar, analisar no microscópio, ela vai ter o quê? Plástico também na sua composição, devido a esses microplásticos, tá? Então, isso é muito perigoso, e infelizmente isso tem aumentado, devido a esse grande consumo de plástico pela população, e esse descarte, que infelizmente acontece nos rios, que vão desencadear nos oceanos, e a gente viu ali nas famosas ilhas. E agora a gente vai fechar a aula com a poluição biológica. A poluição biológica, pelo próprio nome diz, né, bio, né, significa vida. Então, é a poluição que terá o quê? Alguns organismos que vão ser patogênicos, ou seja, organismos que podem transmitir doenças. Então, olhem aí a imagem. Nessa imagem a gente consegue perceber o quê? O esgoto como a principal fonte de alimentação desses organismos patogênicos. A gente tem que entender que a poluição biológica, ela só vai acontecer se tiver o quê? Uma fonte, e essa fonte, ela é principalmente ocasionada pelo descarte incorreto de esgoto, ou seja, o descarte de um esgoto sem tratamento. E aí você tem aí a proliferação de muitos micro-organismos, porque você tem micro-organismos que se alimentam dessa matéria, então você tem bactérias, vírus, protozoários, vermes, que vão desencadear muitas doenças. Então, a gente tem aí que muitas doenças vão ser causadas pelo contato dessa água contaminada. E isso vai ser decorrência de o quê? De uma falta de saneamento básico. Olha esse exemplo que eu trago pra vocês da poluição biológica. 21 toneladas de peixes mortos são retirados da Lagoa Rodrigo de Freitas. E o porquê que isso acontece, pessoal? A gente tem um processo que, infelizmente, acontece quando a gente tem esse descarte inadequado, que se chama eutrofização. O que que acontece? Você tem ali uma descarga de componentes orgânicos, uma proliferação de determinados seres vivos, às vezes micro-algas, e essas micro-algas, elas acabam consumindo o oxigênio que está dissolvido naquela água. Hum, peixe precisa de oxigênio dissolvido na água para sua sobrevivência. Eles respiram através de suas brancas. Se não tem esse oxigênio disponível, o que que acontece? Uma mortandade, como vocês viram na Lagoa. Então, essa mortandade de peixes, ela foi ocasionada por esse processo de eutrofização que foi desencadeado por esse descarte incorreto de esgoto in natura. E o que que a gente pode fazer, né, pra minimizar, pra resolver essa situação da poluição das águas? Eu trago aqui algumas estratégias que a gente pode e deve cobrar, né, pra que elas sejam realizadas de forma a diminuir esse impacto nas nossas águas. Afinal, água é vida. Olhem aí. Então, a gente tem aí leis mais rigorosas, ou seja, tem que haver o cumprimento dessas leis. A gente tem a coleta de lixo que deve ser regular para toda a população, isso é um direito. A gente tem o tratamento de esgoto, a gente tem uma foto aí de uma estação de tratamento. Esse esgoto, ele não pode chegar de forma in natura, né, sem tratamento nos recursos hídricos de forma a poluir. E por último, a gente tem o que? A fiscalização atuante. A gente viu que várias fontes são empresas até que sabem que às vezes é um crime descartar determinado componente naquela água, mas por falta de uma fiscalização atuante acaba liberando. Então, eu acredito que se cumprirmos, né, e se cobrarmos todos esses, todas essas estratégias, a gente vai conseguir aí ter uma água mais limpa e mais saudável para sobrevivência. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, porque eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!